Música Baixa isso aí rapaz Desce com a mão na cabeça Baixa isso aí Ô patrão Ô patrão aqui ó Espertinho aqui ó Ontem deu fuga de nós e quebrou a cerca do senhor Tô tentando convencer de pagar Mas não quer pagar não Não fui eu não, não fui eu não Foi ele mesmo? Foi ele mesmo? Foi ele, foi ele mesmo E aí irmão? Tá aí eu revistei, revistei ele antes Ele tava pegando leite escondido de nós aí ó Você tá de brincadeira comigo não é? Tá cheio de leitinho Você tá cheio de leite e não tá no registro? Não tá no registro, pegando escondido Não tem que passar hein Não, aí você chama a polícia Pode chamar a polícia pra esse cara aí Não, vamos ver Pode chamar a polícia aí Não, não quero saber de fuga Você veio aqui e pegou leite da minha fazenda Você pegou leite O senhor tá aí E ontem eu tava aqui com o segurança Ele deu a volta e tentou entrar lá por trás Aí ó, como é que fica? O pessoal tudo falando que é você aí ó Pode falar com o índio, o índio me conhece Não, mas quem tava aqui ontem era ele Mas aí você tá pegando leite da minha fazenda irmão? E como é que fica? Não, não, não tô não senhor Como não? O segurança falou que você tá cheio de leite rapaz Tá pra revista ali ó patrão, pra revista Bota ele de costa aí Tá cheio de leite Vira de costa aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aí Vira de costa Esse aqui eu comprei lá na fazenda Na fazenda não Já se entregou patrão, entregou, se entregou Será que tem exército que tá na rua aí pra pegar esse cara? Tá não, tá não, tá não Aí ó, você tá com o que aqui? 5 leite de vaca irmão E aí, você pegou leite das minhas vaca ali Pá Achou que ia Nem balde eu tenho senhor Nem balde você tem né irmão Cuidado com essas pizza aí mano Só tem infarto também 15 pizza mano Cê é idiota Ei, tem médico aí? Tem médico ó, tem polícia aí? Tem nada Só na DP só Tem nada Só na DP E aí, como é que vai ser com esse cara aí irmão? Você vai pagar a taxa irmão? Eu acho que eu tinha que levar Eu vim pra pagar a taxa Eles tão falando que porra bem Ah, então cê vai lá e paga lá o segurança lá então Vai lá Faz o pagamento lá com ele então Calma, calma Cê tá com medo não Tá pegando por vinho no meu carro Tá louco? Esse cara tem que assor deite Ah, deixa aí Deixa aí Acho que vai pegar leite assim né Onde o tanto de merda que ele fez Nós tava ali em frente da mecânica conversando Do nada a gente tem uma caminhonete lá por trás assim ó Deixa eu ficar dentro do carro Que essa chuva aqui vai me ferrar daqui a pouco Puta assor Puta assor Sol Porra Aí ó Só tirei o programinha de chuva Agora tá chovendo de boa Deixa eu ali irmão Vai lá, vai lá, vai lá Deixa eu dar uma mexer nesse carro aqui de novo Porque eu não sei por que que tá vermelho essa merda Porra, meu carro é verde tiozão É verde Não interessa Deixa eu apertar Z agora Tem uma opção ali ó No canto esquerdo ó Dinheiro que tem na minha mão Dinheiro do banco Ali Aquele outro ali ia ser dinheiro sujo Será? Deve ser alguma coisa assim né Da devenda Alguma coisa do tipo Acho que sim Deixa eu fazer um teste de reta aqui com esse carro Tá tranquilo, tá tranquilo Voltou ao normal o carro né Voltou ao normal Tá de boa A parada é o seguinte Ontem eu falei com vocês que eu ia tentar achar um cara pra investir né Na fazenda Aquele cara que eu falei pra vocês Que me vendeu a fazenda Ele já não está mais na cidade cara Então eu vou ter que achar outro Tá ligado? Eu vou ter que achar outro Então vai ser osso O que vocês caras tão querendo Fala aí Ó patrão Tem que falar com o senhor aí rapidão Fala aí Particular aí Vem cá um pouquinho Então patrão Eu venho percebendo Que a clientela aí tá Cada dia aí diminuindo Sim, sim É normal O carro paradinho do caminhão lá O pessoal tá mais no caminhão agora Então O que eu ia falar pro senhor aí O que o senhor acha Fazer uma festinha aí na fazenda Fim de semana Mas isso aí não vai atrair ninguém Pra fazer o leitinho não Olha a minha ideia patrão O pessoal que comparecer na festa Paga uma taxa de 15 mil Mas aí ninguém vai querer vir não Pagar 15 mil pra entrar na festa A festa tem que ser muito boa Não, não, não A festa é de boa Mas quem vir aí E quiser renovar o leite Vai tá pagando a taxa de 10 mil Ou quem quiser Tipo Contratar Entendeu? Entendi Entendi Eu vou dar uma pensada nisso aí Então Dá uma pensada aí Deixa eu me falar Vambora Vambora Tem um cara de moto lá embaixo Eu tenho que ir atrás de alguém Cara Tem que ir atrás de alguém Pra poder ver essa parada Aí tá atirando Porra Desce da minha moto aí Caralho Desce aí Vai embora Mete pra ele aqui A gente põe o capacete Vai Dá vaga Pariu Cada um A gente vai dar uma consertada Alguém vai dar uma encostada Igual ontem E eu consegui pegar meu carro de volta Porque ontem você estava ligado Aqui ontem eu falei que roubou Mas não sei se sabe que não Que roubou Sumiu a porra do carro Mas tem que fazer um RP lá com os caras Os caras fazendo festa em praça E botando amônimo Tá ligado? Tipo qual o sentido? Com essa festa na praça Dá pra me observar de longe? Rapaz Acho que eu conheço alguém Que eu posso tentar Vocês lembram aquele cara Que falou comigo lá da favela? Do campinho? Nossa Eu esqueci o nome dele agora Calma aí Ele é tia Vai 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 Nossa Eu esqueci o nome dele agora Eu vou ter que ir lá Eu sei onde que é Eu vou lá Eu esqueci o nome do desgramado Talvez eu peço ele Tá ligado? Vou pedir ele Vou pedir ele Vou falar com ele Vou ver se ele tá querendo Verar sócio ali Aí né Eu sei que não é um cara certo Mas é difícil achar um cara Que não seja desse lado Que tem tanto dinheiro É muito difícil O que eu vou pedir é 2 milhões e meio Duas milhas e meio Vamos passar aqui na favela Do cara aqui Deixa eu ver se ele vai tá aqui Vou passar reto na direita Aqui Que eles podem tá aqui por cima Porque ele sabe que é eu né mano O carro era dele É o cara que eu comprei esse carro aqui Eu quero falar com ele Tá ligado? Cadê ele Não vai tá aqui Dificilmente vai estar aqui Por ele ter alguém mandado mensagem no anônimo Pode ser que seja ele Lá na praça Tá ligado? Pode ser que seja ele Vamos lá na praça Dar uma olhada Rapaz O assoalho ali Arranhou bonito Agora Aqui quebra-mola Desgramado Bom Estava eu aqui Andando na ruazinha Até que meu carro Sem querer Deu encostada E ele começou a esfumaçar E não anda mais Tá ligado? Agora eu chamei o mecânico Vamos ver se ele vai vir aqui Estou a Mercedes E o mecânico Cadê o mecânico? Provavelmente ele tá lá em cima Quer ver? A parada é debaixo da ponte Aqui não dá pra empurrar o carro Nossa daqui a pouco Tô vendo que se alguém Vai bater no meu carro Olha o caminhão lá O mecânico lá Provavelmente ele vai levar O meu caminhão E você fala Por que você não consertou? Porque eu não tô com trampa de mecânico Então Eu até tive que chamar né mano O que eu ia fazer? Se tivesse como Trampar de mecânico Sem aquele Prego de mecânico Até que a gente conseguia Mas não dá Aí eu tenho que esperar o Rapaz aí Ver que isso aí vai resolver Tranquilo né mano Então é o seguinte Eu dou uma encostadinha Aqui nesse muro aqui Aí o carro começou a esfumaçar Tive que parar ele aí Pode abrir aí Isso Empurra o carro Com o meio da rua Ixi E o prejú agora hein E o prejú agora Aparentemente né mano Vou deixar você Dar uma olhada aí Que eu também sou metânico Tá ligado? É como eu tô sonhando Os equipamentos aqui Animação boa Essa aqui quem tá usando Nada demais não Pra mim é que o carro Não tem nada batido Entendi Entendi Acho que é um pouquinho De água no Um pouquinho de aguinha aí No coisa E já dá uma resolvida Aqui eu acho que eu esqueci De botar água Tá ligado? Tranquilo Tranquilo O cara tem uma água No bolso mano É isso? Tranquilo irmão É nóis Ah ele vai lá Tio Vai lá pegar a aguinha Boa Boa Tá fazendo um Erfezinho certo Tá pesito Pode ficar tranquilo aí Ih meu Deus Foi demais Realmente eu tirar um pouco Coloquei muito Tranquilo Tranquilo Porra Acredito que tá em mecânico Que usa botinha Botinha colorida Ah tem que ser bom Também que tava solto Aqui do motor Tranquilo É que provavelmente Na arrastão aí Da parede Eu tô soltado alguma coisa Aí vou só fechar agora O caboclo Que tá no 20 Tranquilo Deixa eu fechar aí Ó o motorzinho Treme mano Caralho O motorzinho Treme Não liga Top Quanto é que ficou irmão? Pronto aí Ficou Milão Milão? De boa Deixa eu passar aqui Aí irmão Valeu aí Valeu aí É nóis Boa tarde pro senhor aí Boa tarde Agora tem que esperar Não vou acelerar muito Não vou mexer Porque senão eu bato em alguém aqui Né Esses NPC é foda Aí conseguimos Conseguimos Caralho Estava andando na estrada De boa Do nada Eu ralei Não ralei nada Ali tá ligado Foi a porcaria Do americano De merda Mas tá tranquilo Valeu Tranquilo? Belo carro Esse aí seu Tá bom hein Que isso mano Valeu O seu tá bonitão Também Pode ir Pode ficar Não tá uma parada Aí mano Tô vendo que você é um Cara do carrão Deve ser empresário Tá querendo investir Em um lugar não? Ah depende Vamos conversar Em algum lugar aí Vamos ali Vamos ali Na garagem Tá vendo Tá vendo aí Achei um cara ali Pra Vamos conversar com ele Vai que ele tá querendo Investir lá na fazenda Esse cara aí tem dinheiro Pra caralho Tá ligado Talvez ele queira Talvez ele não queira Tomara Tem que ver aquele E aí Tranquilo? Fala aí Tranquilo Fala aqui Não sei se você conhece Ele da fazenda ali Tá ligado? Ah esse negócio Do leite aí né É isso aí mesmo A parada seguinte Tô querendo achar um sócio Aí tá ligado Pra poder Tá investindo na fazenda A gente tá querendo Comprar uns equipamentos Novo pra fazenda Mas precisa de um sócio Tá ligado? Que sozinho Tá difícil Aí queria saber Se você tá querendo Fazer um investimento aí Esse investimento aí Vai voltar Qual? Em como assim Como você tá pensando? Vai voltar Tipo Como você vai virar Um investidor A gente divide o lucro Tá ligado? A gente divide o lucro Da fazenda ali Com leite Com a carne da vaca Tá ligado? Bota fé Esse lucro aí Vai vindo Da taxa lá Que você pega né? Exatamente A taxa que eu cobro deles Mas você tá pensando Em valores Assim quanto? Então A parada é a seguinte Eu tô querendo comprar Um helicóptero lá Pra fazenda Tá ligado? Ah bota fé Eu Eu vou investir Dois Dois milhões Nele E o helicóptero Custa quatro Tá ligado? Entendi Entendi Aí deveria ser um Bastante dinheiro Exatamente Porque ali também Tem um lucro bom Tá ligado? A fazenda Qual que é o modelo Do helicóptero Que você tá procurando? O modelo é de um lugar só É um helicóptero só De um lugar Pra poder verificar A fazenda Ah sei Qualquer Sim sim Exatamente Pra poder verificando A fazenda E lá também No local do leite Onde o pessoal vende Porque O pessoal fala Que tá sendo roubado Tá ligado? Aí com o helicóptero Fica melhor Dá pra acompanhar A carga lá de cima É o ruim Que não vai ter o que fazer Né? Apanhar Não pode fazer nada Que só tem uma pessoa É sim Não É só pra verificar Se algo acontecer Chama a polícia Tá ligado? Chama o exército Alguma coisa Mas aí você pensa aí Qualquer coisa Você me dá resposta Lá você tem funcionário Né? Você daria a chave Do helicóptero Lá pro funcionário Ou ficaria com você Aí eu tinha que ver Que Provavelmente Só quando eu tiver Por perto Eu ia deixar eles Usar o helicóptero Mas Vamos ver Não sei Não sei isso ainda Talvez eu possa Passar a chave Pra algum deles lá também E aí Você falou que vai investir Dois milhões Tá querendo fazer Então investimento Cinquenta e cinquenta? Exatamente Mas aí Se quiser Você pensa mais Aí depois Você me fala Você me passa Seu número aí Eu passo o meu Aí a gente vê isso aí E por semana Assim tá dando quanto Lá em média? Em média Cara Em média Mais ou menos Duzentos Trezentos Por ali Tem mês Que vai mais Tá ligado? É cara Complicado né É investimento Bem a cegas Não dá pra saber Se vai retornar Exatamente Por isso que Tem que pensar bastante Aí depois Você responde Tranquilo? Faz o seguinte Eu vou pegar seu número aqui Vou pensar um pouquinho Te manda um SMS aí Demorou Demorou Só anotar aí Só confere pra mim Aqui Acho que eu tenho 7049-01-21 Exatamente É isso aí mesmo Beleza Peguei a promoção Lá do leite Uma semana Pra ver como é que era Entendi Entendi É eu anotei aqui Tranquilo então Quer conhecer Me dar um toque lá Demorou? Qual que é o seu nome Irmão? Só porque Acabei de não perguntar É Luiz Luiz Pacheco Luiz Pacheco Tonhão Esse você deve conhecer também Né Por causa do leite Sim Conheço Conheço Tranquilo irmão Depois você dá um toque lá Bonitão o carro Novinho pelo jeito né Sim Novinho Novinho Aí Tá bom Tá bom Já conversou com o cara ali Você viu o cara tem grana Tá ligado? Senão ele ia falar que não tinha grana Né Então ele tem grana Ó Tem polícia aí né Nossa Aleluia Tem polícia Parece que tem polícia Rapaz Duas ainda Acabei de ver duas polícia Raridade Os caras roubam lá E não falam nada né Deixa eu vir aqui Já mandei um hashtag Cadê o prefeito Daqui a pouco eu vou virar prefeito Nessa porra hein Mano Se esses caras Os caras não aparecem Mas cadê o prefeito Cara Cidade tem prefeito Mas ninguém viu prefeito Mano Daqui a pouco eu vou virar Prefeito Dessa porcaria aqui tio E virando prefeito A gente tem Zero democracia E nem eu Você não sabe nem eu Rafa O segurança tá aí ó Rapaz Rafa tá sumido hein Rapaz Tem que ter pagamento dele Mano Esse bicho ganha muito Vé A gente vai ter que negociar Olha lá Tem um cara ali em cima Que porra Aquela ali é Ele É ele ali né Ou é o outro É ele né Não é o outro É o outro Os caras querem que eu tô Quer que eu modifique o carro Mano Rapaz A gente não vai Não vai recusar não Tô precisando de ir comprar Para o helicóptero né Não queria mais Eu vou ter que fazer tio Mandei outro cara Vem com ele aqui na fazenda Não dá mexidinho no carro do cara né mano Não dá uma graninha Porque Esse carrinho aqui já me deu prejuízo de mil já Ficou um mecânico ali cara Você que é o dono da fazenda? Exatamente Eu queria fazer um contrato com o senhor Que eu soube que você tem uma Um negócio ali para personalizar os carros Fazer um contrato com você Para personalizar o carro De uma amiga ali Entendi Entendi Você está querendo usar a minha oficina Para mexer no carro do seu amigo lá É Mas aí tem que ver irmão Quanto é que você está Está disposto a desembolsar Ele está querendo Ele está querendo fazer uma pintura E mudar algumas coisas lá do carro dele Dependendo do que ele pagar lá Eu te dou uma parte Demorou 30% Demorou Do que ele pagar não Você que tem que dar o valor né Cuidado lá que as paradas Tem tudo Tem tudo Coisa lá Você vai fazer o que lá É tinta e mais o que? É tinta e eu acho que ele vai mudar a roda Não sei Tinta e roda A tinta está em torno de dois paus E a roda O joguinho deve estar em torno de mil e mil e quinhentos Dependendo do carro Então Vê lá Pode usar lá A gente conversa lá Se ele dá 30% Mas vê lá Porque eu também tenho que mexer em outro carro Vai ter que mexer em outro carro lá Mas acho que tem espaço Para ficar tranquilo Pode mexer lá Lá tem espaço para dois carros Beleza Valeu isso Vai lá O cara está querendo usar a nossa fazenda Deixa ele usar lá né Tipo o local lá né Agora eu não sei se é esse mesmo cara Que eu estou mandando vir para cá Tá ligado Acabou de chegar dois carros lá atrás O cara está vindo com o carro para cá Aquele cara deve ser o segurança Parou ali na frente Já está verificando o cara Pode crer Pode crer Está vindo um outro aí Está vindo outro carro lá por fora A gente ficou arma na mão Só para garantir né Da segurança pública De todo mundo A gente fica atrás do carro Colocaram para meter bala Deixa nem ele ver Que é que a gente está armado Tranquilo Tá de boa Tá de boa Não vai fazer nada não Eu acho que é o segurança Fala aí Fala aí senhor Rafa Fala senhor Tonhão Tá sumido hein Que era pai Não mas eu estou com uma novidade boa pro senhor aí É fiquei sabendo aí que você está agora administrando os locais aí Ô 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 que bom E esse turno igual o meu aí ó piá lástima comprar o meu né coloquei aí no meu lugar por enquanto a segurança de dia né tá fazendo segura como é que tá o trabalho dele pode tá bem tá bem o rapaz aí tá tá quase 24 horas na fazenda tava um trampo dele assim então seguinte eu precisava conversar com o senhor um pouco mais pessoal é particular né cheguei 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 você que tá querendo personalizar o gp comigo então eu montei montei a minha empresa né negócio investimento duro viu rapaz negócio tá bacana são cinco seguranças né comigo vocês todos armados com calibre 12 aquela melhor de qualidade lá né acho que é mk sei lá o do que não vamos blindada e uma coisa que tu vai gostar muito um helicóptero se eu tenho um helicóptero você já tem um helicóptero tô até falando a gente passa aqui em cima aqui o pessoal até treme as pernas aqui embaixo rapaz tá bom então hein eu tô te falando mas tipo mas você tá fazendo segurança mas que você quiser particular para quem também é né só para cá né então a gente tá com três tipos de serviço especializado aí né é segura particular né o carinha que anda com você para todo quanto é lado estamos fazendo a segurança residencial né que é que eu vou propor tempo o senhor agora né na fazenda e tem também escolta amada né para o pessoal que vai trabalhar aí não fica com medo né de ser roubado tem então para sair nada né o prefeito o pessoal aí então agora está com a gente tá querendo que eu contrata a sua agência então né para tá tomando conta aqui exatamente entendi quanto é que tá ficando essa coisa aí como é um serviço agora mas é como é que eu posso te dizer mais qualificado né se eu tenho a gente tem aí agora muita coisa aí para tá fazendo a segurança aqui ninguém vai ser louco de você tentar roubar aqui né uma vã blindada um um helicóptero seis homem armado de 12 não tem que ser louco né da cabeça para mim roubar a sacada que semana que que eu tava pensando ou a gente estabelecer um valor fixo né ou a gente tem um valor maior do das taxas que são cobrada pela gente entendeu entendi aí fica em cargo do senhor tem qual o valor fixo que você pôr tá em mente cara manda mensagem falando que vim aqui do helicóptero não é nem precisar mais valor fixo aqui porque eu como eu tenho que pagar né meus funcionários o combustível as munições tudo certo acho que dá uns 200 mil por semana tá aqui para um rapaz 200 mil por semana uma grana tem que ver o que a gente gasta também né não sei se é uma grana uma graninha boa que estão gastando mas 200 palma durante pau a gente vai ter que ralar bastante para conseguir 200 pau em como eu pensei no seguinte né é a fazenda aqui a gente pra pro segurança ganhar o valor como que eu posso dizer enquanto trabalha ele poderia ser descontado na taxa né do leite como a a gente está falando porque quem pega as taxas né dos pessoal que paga e a gente praticamente sim aí tem uma porcentagem entender do pro segurança que fez aí já seria como o salário dele igual aquele piá lá o novo lá se ele por exemplo fazer muitas autorizações ainda na semana ele vai conseguir um valor mais alto do que os outros não tem disse mas tá querendo que eu faço aqui um individual para cada cada um dos seus cara se mas eles vão ficar no alto eles vão ficar na terra também é também né vai ficar na terra também tem seis comigo né eu sei se eu não tô podendo ficar muito aqui mas de vez em quando eu passo ainda eu tenho mais dinheiro para te passar aqui tá nessa equipe pessoa esse é o rapaz aqui também tá na sua equipe tá tá aquele lá né que ele é novo lá sim tá o índio tem e mais nenhum mas três três rapaz do céu tem que pensar um pouco que 200 pau 200 pau por meio por semana é uma grande a não sei que tipo tem que pensar um pouco então o cara que não falar comigo ali que eu tava querendo fazer um sócio aqui para poder pegar um helicóptero mas já que você tem helicóptero não adianta eu pegar um tá ligado então eu vou ter que ver que vai ficar com o cara pode esquecer um impulso de um impulso na minha vida e com a herança que eu peguei da minha vozinha né perto aí eu consegui deslanchar a empresa comprar o helicóptero a vamblinado aí sim aí fazer o investimento aí né aí você tá com essa vamblinhada também vamblinhada também vamblinhada e 12 né se o pessoal tudo armado de 12 e tem aquela de melhor qualidade dela aí sim mas aí vão fazer o seguinte então vou fazer um teste de uma semana e demorou o contrato esse valor fixo aí de 200 se a parada for boa a gente vai continuando tá ligado eu fico esses 200 então aí você pode usar o helicóptero e o blindado aqui na fazenda eu tô tranquilo você pode começar com anda e falar para os caras começar com anda a ver a vigia eu vou estar passando para eles hoje mesmo né aí a gente organiza como vai ficar a escala semanal aí para eles para sempre ter alguém aqui entendeu aí durante a semana aí a gente a gente acaba de amanhã por exemplo a gente já coloca em prato aí o pessoal a tranqüência começa a contar amanhã aí amanhã o que amanhã sábado né na manhã ou domingo né porque o senhor prefere pode ser né pode ser no domingo é diferente né começar no domingo né pode ser pode ser domingo até o outro domingo até outro domingo exatamente pode ser essa então tranquilo aí se começa a gente vai fazer o seguinte a gente vai ficar com juntar todo o dinheiro né e quando for no domingo a gente passa tudo por o senhor de uma vez entendeu entendi tem o controle exatamente o melhor fica só com o cara aí tipo eu faço lá faço o pagamento também dos 200 ficção né dependendo ainda eu dou uma gojeta aí para os caras aí né os melhores aí que pegaram mais tá ligado aí você faz faz o cálculo lá certinho assim na tranquilo então aí você vê isso aí agora vou ter que falar com o cara ali que eu tava querendo um sócio agora tem que falar para ele que não precisa mais porque aí tem a história pegar um L agora vocês tem ele aí mas tem carro blindado então não preciso pegar pô depois é já é um serviço especializado e parece que eu li a mente do senhor nessa outra gente parece que você deu a mente bonito fica ver vamos embora ali vamos embora ali então deixa eu ver se o cara tá aqui eu vou fazer os cálculo aqui para dar para dar os caras né tranquilo para que eu faz aí que eu vou vou andando aqui na frente falar com o cara lá se eu consegue dar uma mexida aí no meu carro aí é o cara não fez nenhum pagamento depois a gente vai pegar esse cara aí tá tranquilo acabou que eu tenho que resolver uma coisa depois eu volto aí fica hoje hoje tá agitado hein mano meu Deus do céu velho sei que é o cara tem que conversar com ele aqui cheguei cheguei então cara as paradas ali meio que mudou tá ligado as porquinhas que também agitado então como te falei mano tava querendo fazer um negócio de sócio poder pegar um helicóptero tá ligado só que meu segurança acabou de chegar ali me oferecendo uma coisa nova tá ligado ele abriu uma empresa de segurança e ele já tem helicóptero já tem carro blindado tá ligado aí não vai muito aí meio que não vou precisar mais de pegar o helicóptero a intenção era fazer segurança aqui da fazenda aí eu vou ter que eu falei o seguinte eu vou contratar eles por uma semana ali para fazer um teste tá ligado aí caso não for muito lucrativo aí a gente pode retornar a conversa tá ligado que aí no momento rodar aí eu vou dar uma uma verificada se isso aí vai dar tudo certinho se não der a gente volta a conversar sobre essa parada tranquilo beleza pô tranquilo tranquilo então deixa eu só anotar seu número aqui para mim que ele esquecer exatamente exatamente segurança privada agora tranquilo já anotei aqui aí daqui uma semana eu tenho contato com você aí de novo tranquilo isso vai te dar um resultado é uma resposta é nóis então irmão muito obrigado aí pessoal valeu boa sorte então é nóis pronto resolver o cara aqui com esse vídeo vai ficar um pouquinho grande mano tem que mexer naqueles carros ali por quarta-feira né mano que são foda né quad vídeo grande botar isso aí um pouquinho maior então para você cadê o rapaz o cara veio aqui para usou e vazou o cara aí você quer um ferrari mano não é uma boquinha que ferrari é quem é o dono daquele carrinho lá dentro lá esse carro ele marrom ele quer modificar ele cadê ele tá aí tá com frio por tira esse casaco aí é mó calorzão ele aí com esse casacão e aí mano que é a dar e a ver o subconsciente dele aí não sei porra tá meditando velho então entra com seu jipe aí tá ligado tá querendo dar mexidinha no seu jipe eu queria pintar ele de vermelho aí ó pode pôr ele lá dentro se quiser vai que eu bato em alguma coisa tranquilo ô jipinho nossa dele aqui hein velho ó tô vendo que eu tô sentado em cima de uma fivela aqui calma aí sai de trás aí vai lá vai lá deixa eu entrar aqui pera aí o mecânico já tentou modificar é pintar ele aí mas a tinta não pega a tinta não pega deixa eu dar uma olhada aqui é que a nossa tinta é nova né ela pega só mais por cima né tá mais escuro entendi entendi essa aqui vai ser difícil de pintar mesmo não vai ter como vermelha como será que fica então eu vou te enviar aqui viu tranquilo tranquilo só tá verificando o carro do cara aqui é irmão a pintura voltada de de venda em a tinta que veio para nós aí não tá muito boa não seu jipe era só então deixa eu ver aqui eu acho que a pinta tinta que a gente tem aí não tá dando para aplicar nesse jipe seu cara aí eu vou tá te devendo essa ele não é de metal é outra coisa para fazer trilha que não amassa sim sim é um material diferente tá ligado aí eu vou ter que tá encomendando aqui vou ter que tá encomendando para poder saber fazer essa parada aí chegou aqui chegou aqui rafa só um segundinho que eu converso com você aí depois aí depois você traz aí de novo tranquilo 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 pode trago então obrigado valeu irmão tchau meu irmão o rafa cheguei chegou bonita em pé vai assistir que é bonitão meu óbvio de bom cara fazendo aqui o rafa é quanto quanto tempo tem é uma semana alguma coisa né que é uma semana e acho que sim 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 semana que quantos dias eu tenho mais ou menos 5 na semana 5 dias acho que até uns 7 dias eu não lembro qual foi a última vez eu tenho uma duas semanas o dia foi de noite né tava não tem eu e o não deve ter duas semanas já então sim sim deve ter então dá setenta pós para comer a 70 pau mano ainda em cima ali vamos até ter setenta e cinco oitenta para ele mano passar 80 por causa do da porcentagem o bom do valor fixo né que por exemplo você der muita semana aí o senhor vai ter que pagar um valor fixo apenas entendi o ruim é que você der pouco né o pessoal parar de mim aqui na fazenda já também mas a gente vai fazer umas promoções um emprego tranquilo tem um emprego de caminhoneiro aí que tá complicado aqui exatamente a gente vai dar um jeito nisso aí valeu e rafa só fazer um negócio um carro legal do cara ali ele deve estar com pressa ele já tem um tempo que tá esperando aí você me dá um toque aí depois com os caras começar aí trampada morou tranquilo eu vou ali buscar o oba mas a lamborghini é top em tranquilo olha deixa eu ver aqui a lamborghini é top é demais e aí irmão o que que você tá querendo fazer seu lamborghini aí menina já tá parecendo tá bonitona aí já tem ninguém lá queria fazer uma revisãozinha nela aí eles dá para modificar o motor trocar ou opa calma aí piá vou pegar carona contigo entendi entendi deixa eu dar uma olhadinha aqui nela então eu vou te passar aqui então é muito bonita essa bala bolinha mas é cara também né piá olha essa altura aqui já dá para olhar por debaixo dela vamos jogar uma sinuquinha aqui enquanto ele acaba ali como? eu vou pegar uma sinuquinha enquanto ele mexe ali? olha rapaz vou tentar não tem as bolas aqui rapaz e precisa apagar a ficha aqui rapaz tem que ter que borar a ficha aqui também aí eu não tenho dinheiro deixa eu verificar esse motorzão seu aqui olha que tamanho do motorzão do piá velho V8? realmente é um motorzão irmão isso tá novinho o motor irmão pelo menos aparentemente por cima aqui ele tá bem protegido que? já bateu a quilometragem aí precisa trocar o óleo sabe essas coisas? ah entendi entendi deixa eu dar uma verificada aqui por baixo aqui ô sotão tô precisando pintar uma moto minha posso ir lá pegar ela ver se o senhor consegue também? ou o senhor tá muito ocupado agora? traz lá irmão se eu tiver por aqui ainda a gente dá uma olhada vou rapidão vou rapidão deixa eu dar uma olhada aqui por baixo pra ver se tá tudo em dia aqui realmente realmente tá tendo um vazamentinho de óleo aqui ó por isso tem que trocar o óleo irmão tá tendo um vazamento de óleo aqui embaixo vou tá vedando aqui aí a gente pega um óleozinho ali pro seu carro vou botar de novo na real não era nem pro senhor tá trocando óleo só por causa do vazamento mesmo aí contaminou todo o óleo e foi uma lombuzera toda aí né sim sim eu tô retirando o óleo aqui vou tá vedando e a gente bota um óleo novo deixa eu terminar aqui tranquilão aí pronto já tá vedado ali deixa eu pegar o óleo deixa eu ver qual que é pro seu carro aqui pegar esse vermelhinho aqui ó meu deus que que é isso é o 0 0W20 isso daí acho que esse aqui é o 38 esse aqui é pra carro importado ah atenderam deixa eu pegar aqui deixa eu botar aqui dentro aqui só um segundo pronto deixa eu só fechar aqui agora deixa eu ver se o carro vai voltar a funcionar hein é funcionar ele tava funcionando eu quero ver se a taxa de óleo vai ficar do normal agora taxa de compressão né exatamente vou dar uma aceleradinha aqui parado mesmo só pra eu poder verificar por baixo se tá vazando ainda se eu quiser dar uma volta só pra eu poder ver se tá não só pra ver se tá vazando se a gente acelera se tivesse acelerando mesmo deixa eu dar uma verificada ver se tá vazando ainda passar o dedo aqui no local é parou de vazar tá tranquilo vazamento ali tá tranquilo tá bem rapaz graças a Deus sim 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 o senhor já tá tá tranquilo botei um novo ali provavelmente você vai poder trocar aquele localzinho ali por uns 3, 4 anos tá ligado entendi que é um importado que a gente acabou comprando pra esses tipos de carro aí que é mais caro né mas tem que sempre colocar uns colocar uns melhorzinho deixa eu ver aqui mais alguma coisa deixa eu dar uma checadinha aqui ver se tem alguma amassada não irmão tá tranquilo deixa eu dar deixa eu botar ele ali na frente ali você tá com um goteiro aqui você tá aí não não tá tranquilo aí irmão tá pronto aí ó só mexemos ali na paradinha do óleo né mano como o produto ele é importado ficou 1.100 pro senhor irmão 1.100 tá certo e dá pra depois colocar deixar um pouco ali no na pintura no motor dá pra mexer um pouco mais ali ué se o senhor quiser pintar aí dá pra pintar é que o senhor for só criar revisão se o senhor quiser atender ele aí primeiro então depois já vou te passando o dinheiro desse vai ver o seguinte então depois você traz ele aí só vou dar uma olhada nessa moto aí que eu tenho que fazer uma parada ali ainda depois você traz o carro pra dar pintar tranquilo você tem meu número? tenho tenho tranquilo então deixa eu dar uma olhada na moto dele aqui qual é a cor que você tá querendo irmão essa moto aqui sua recebeu aí recebeu aí recebeu sim irmão valeu aí também queria dar uma olhada no óleo que eu comprei ela usada entendeu? não sei se tá boa não vou dar uma olhada no óleo na bomba de gasolina e tudo aí vou dar uma verificada aqui então aparentemente não tem nenhum vazamento só que eu vi o retrovisor tá quebrado aqui ó tá bom o motor e o óleo tá tudo em dia aqui ó parece que ele fez uma compra boa aí não tem nenhum defeito não vamos mexer nesse retrovisor nessa pintura aqui qual é a cor que o senhor falou? vermelho você tá querendo? é vermelho será que a gente tá com falta vermelho? pra combinar com meu chapéu aí ó é aí ó esse mesmo não volta um volta um esse mais claro aí essa aqui né essa aqui combinou com seu chapéu é vamos ver é a mesma cor hein exatamente deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu também quer mudar também a cor aqui do banco ó ou deixar branco pode deixar se vai compor preto aí preto é bom deixa eu ver pra combinar com a roda e tudo mais é só dá duas cores diferentes essa mesmo tranquilo irmão começando a chover mano aqui dentro carai mas é a chuva normal do jogo agora deixa eu ver aqui será que eu vou ter dia pra reparar? tem reparei deixa eu levar aqui uma paradinha aqui irmão só aplicar aqui um produtinho aqui porque tá chovendo né as pastilhas tá tudo certo? as pastilhas do freio tá tranquilo? tudo tranquilo tudo tranquilo deixa eu passar um paninho aqui por causa da chuva né a gente passa um produtinho pra não poder estragar a tinta que é nova né vai que desbota alguma coisa exatamente aí irmão tá tranquilo hein dá uma checada aí ver se vai ficar se tá certinho deixa eu dar uma olhada aqui e um tem um xenon aí pra pôr nela aqui ó que a luz é branca dá dá pra botar um xenonzinho aí dá pra botar pode pôr deixa eu ver aqui agora ficou bom hein quando ficou aí a brincadeira deixa eu fazer a soma aqui irmão é a tinta a pintura do da moto retrovisor a pintura ali do banco na lateral mais o xenon né a pintura ficou 110 na parte da moto mais 400 ali da parte do banco aí ficou 1500 com o retrovisor 300 1800 e o xenonzinho 800 a ficar 2 e 700 pro senhor irmão barato barato sim sim olha aí passa seu número aí sim 7049-0121 peraí peraí vai ter um evento ali ó as 2 e 30 falta 15 minutos ae deixa eu ver se vai aqui tranquila eu não sei se eu peguei ele peraí 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 que eu bano faltou um número que pá de novo 7049-0121 ae foi aí seu tempo chegou chegou aqui no celular muito obrigado aí irmão beleza valeu mano qualquer coisa eu ligo aí se precisar mexer mais é nóis é nóis vai lá é gás tá chovendo aqui deixa eu entrar no meu carro ali é o seguinte hein gostou do vídeo aí vídeo ficou grande né a gente ia comprar o L já resolvemos que não vão porque os caras já tem L vamos fazer um teste de uma semana aí pra ver se vai dar um lucro porque a gente botou um valor fixo de 200 pau mano os cara tá ligado então vamos ver se a gente vai ter um lucro né mano que tem que pagar os caras lá ainda se bobear a gente vai cortar os laços dos colombianos com essa segurança agora os caras são bem preparados então vamos ver vamos ver essa parada aí então gostou do vídeo deixa o like compartilha valeu falou e até o próximo fui